Ocorrência registrada pela polícia penal de Uberlândia, um princípio de tumulto em uma das unidades prisionais da cidade. Quem tem mais informações é a minha amiga Ellen Vilela. Ellen, o que aconteceu? Me conta. Rafael, foi um princípio de tumulto por volta de 5 horas da tarde, num pavilhão ali destinado ao grupo LGBTQI+. Os policiais penais perceberam a confusão e chegaram até o local lá, viu? O responsável, aliás, pelo incêndio foi identificado, um homem de 34 anos. Ele disse que não estava se dando bem com os demais companheiros de cela e gerou essa confusão, esse princípio de tumulto, viu? Os agentes agiram rápido e conseguiram apagar as chamas, viu? Mas gerou muita fumaça e as chamas atingiram também a parede, né? Uma das paredes ali da cela 3. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou o seguinte, que o responsável pela administração disse que um dos colchões incendiados foram jogados para o corredor em frente à cela. Não houve feridos. Foi confeccionado o registro de eventos de defesa social, o REDES, por dano ao patrimônio e crime de incêndio. O detento responsável pelo ato disse que queria mudar de cela. Ele foi alocado em outra cela e foi falta disciplinar para ele e será julgada pelo Conselho Disciplinar da Unidade Prisional, que poderá aplicar sanções administrativas. Além disso, a direção da penitenciária instaurou um procedimento interno para apurar o ocorrido e também os danos ao patrimônio. Rafael? Obrigado, Helen Vilela, pelos detalhes em relação a esse caso. Lembrando que toda uma investigação está sendo feita e botou fogo porque não estava gostando de ficar ali. Ué, mas é só não ter feito alguma coisa para ir para lá. Simples assim, né? Ai, ai, que confusão que foi registrada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.